Muito bem gente, o intervalo aqui é uma festa super rápida e a gente nem vê, viu? Quando a gente vê, já voltou, já estamos no ar de novo. Mas agora tem desfile, como eu anunciei, né? Pra vocês tem desfile lá da loja Sampa 353, a loja que está me vestindo aqui pro programa. E as meninas separaram os looks, alguns looks lá da loja pra apresentar a coleção e tá demais. E eu vou convidar a Jaque pra vir pra cá. Jaque, vem pra cá, seja bem-vinda, fica à vontade. Vamos sentar pra gente bater um papo, falar um pouquinho lá da loja. Eu estive lá, né, Jaque, semana passada pra apresentar a loja, a gente conversou um pouquinho. Realmente a Sampa tem uma moda diferenciada, né? Qual que é a proposta que vocês trouxeram aqui pra cidade? Quando nós fomos abrir a loja, nós procuramos marcas que não tivessem aqui em Marília, pra ficar uma coisa diferente. E também uma moda Rio, porque não tinha aqui em Marília, que é uma moda mais leve, mais confortável, tem bastante estampa. E são tipos de roupa que dá pra usar tanto à tarde com tênis, sapatilha. E é pra mulher que é corrida, moderna, coloca à noite um salto, já dá pra usar a mesma roupa. Então é roupa coringa pra usar sempre. São peças muito versáteis, né? São, muito. Foi o que eu falei do vestido que eu usei aqui na semana passada, que eu coloquei com uma botinha, com salto, e dava pra usar com uma rasteira tranquilamente. E eu já vendi ele, você usou, eu vendi ele pra usar num aniversário de um aninho. Olha que bacana. É o caso do meu look de hoje também, que depois eu vou mostrar detalhes. E essa é a proposta, realmente. E é uma moda também que dá pra todo mundo. Desde uma menina mais jovem, até uma jovem senhora, veste todos os estilos. Por exemplo, esse conjunto que você tá, se uma menina mais jovem quiser usar, ele é um cropped, dá pra usar com uma calça flare de cos alto. E uma senhora, por exemplo, se coloca essa saia, que é uma saia midi, com uma camisa branca por dentro, fica perfeito. Então é realmente pra todas as idades. Ai, vamos começar a ver os looks, então. Vamos, vamos começar. Tô ansiosa. Quem que vem primeiro... A Giovana. Esse vestido é lindo. E essa manga? Ele tem a manga com babado e ele é canelado. Fica lindo pra usar com botinha, com salto, com rasteira, tudo. Nossa, lindo. Ele é maravilhoso. E o caimento dele é perfeito, ó. Com bota over, fica lindo também. Nossa, olha aquelas peças, gente, que a gente fica aqui babando. Que eu não... Eu fico até sem palavras. Eu fico só babando. Baba com modelo e com preço, porque ele tem um preço ótimo também. Sério, Jac. Que lindo esse modelo. Gente, eu sou apaixonada por detalhes flared. Sem contar que verde tá super em alta, né? Verde militar. Ainda mais agora com a Copa, então tá super em alta. É aquela peça que vale a pena investir. Vale. Linda esse modelo da Gi. Obrigada, Gi. Vamos ver o próximo. Ai, esse é o meu preferido. Amo. Que lindo. A Dani. As nossas garotas mulheres desfilando aqui pra gente. Ai, esse é um tricô, já. Esse é um tricô. E ele é... Ele tem a opção também de usar como vestido. Ele tem os bolsos nas laterais. Então fica lindo pra usar com vestido com meião preto. Que lindo. Ela tá com uma bota over, mas pode usar com tênisinho. Fica maravilhoso. Nossa, lindo. Se jogar uma jaqueta jeans por cima, quando tiver mais friozinho também... Fica lindo. Fica bonito. Nossa, ficou lindo. Com essa bota da Dani, ficou perfeito. Vamos ver o próximo. A Vitória. A Vitória tá com o modelo da My Favorite, a marca. Ele é frente única. E ele é mais curtinho. Tem laço nas laterais. Também, ó. Ela tá com uma sandália plataforma, que fica mais casual. Mas se ela quiser colocar um salto preto, fica super chique. Super estiloso. E olha que lindo. Esse vestido dele até parece duas peças, né? Parece. Tem a parte de cima mais fluida. Parece uma blusa blusezinho, né? Com uma saia. Lindo. E eu adoro esse estilo frente única também, né? Fica delicado. Bonito. A Giovana volta. Ah, esse vestido eu vi lá na loja, ele é perfeito, né? Ele é. E o detalhe dele é o punho mais justo. Ele tem abertura nos ombros, ó. Ela também, se quiser, pode puxar o punho mais pra cima. E ele é de linha. Ele é super quentinho. Nossa, perfeito agora, né? Fica. Nesses dias de inverno. Fica super bonito. Também jogou uma bota ali, uma bota de cano curto, uma bota over. Tá arrasando. E é o comprimento ideal, né? Ele não é curto, não é muito comprido. Não, perfeito. Nossa, lindo. Obrigada, Gi. A Dani. A Dani tá com um tricô todo bordado à mão da Dress 2 e uma calça montaria da My Favorite. Olha que lindo que fica com esse cuturno. Nossa, lindo. Bonito, né? E é tricô bordado. Que graça. Ele é maravilhoso. Aí ela tá toda de preto, mas como ele é bordado e são flores coloridas, dá pra usar até com calça colorida embaixo. Fica lindo, né? Fica bonito. Lindo. Esse tricô também é aquela peça versátil. É pra vida toda. E a calça montaria tem que ter, né? Tem. É coringa, tem que ter. Principalmente nesse inverno, gente. Tem que ter, porque é aquela peça que vai com tudo. Vai com botinha, com bota over, com tênis, tudo. Tudo. Fica lindo. E ela é cos alto, super legal. Veste super bem também, né? Vamos ver o próximo look. E é isso, né, Jaque? Realmente tem a variedade lá na loja. Aqui no Adicine a gente tá dando só uma pincelada, né? Tem muita coisa ainda na loja. A gente queria conseguir trazer tudo, mas não dá. Então é só um pouquinho mesmo do que tem lá. É só pra deixar o pessoal com água na boca. Esse, ele é um vestido de manga longa, curto. E ele tem a manga toda bordada. Ele é um tecido mais leve, pra usar numa meia estação. Ele é super bonito. E essa cor, né? Esse marsala. Que lindo. Esse marsala nunca sai de moda, né? Não, veio pra ficar, né? Inverno, verão, veio pra ficar. E ele combina com todos os tons de pele, ó. Ela é loira, mas uma morena também fica bonito. É lindo. É uma cor que destaca muito bem, né? E aí ela tá de salto. Mas também, ó, pra usar à tarde pode pôr com bota, com colete de pelo, fica bonito. Porque tem o detalhe da manga bordada. Mais uma vez, a manga ali tá toda diferencial, né? Pra peça. E eu acho super legal o caimento dessas peças. Porque tem um caimento com certeza. Como são marcas do Rio, os tecidos são mais leves. Então, o caimento é perfeito. E por ser leve, ele não marca. É bem diferente mesmo. Nossa, excelente. Obrigada, gente. Vamos ver o próximo look. Ai, vitoria. Gente, a calça de couro também, ela veio pra ficar. Essa é flare de cosalto. É perfeita. Tem que ter tudo, né? Veio. Couro, eco, gente, é também aquele que tem que ter. Não tem como. E aí ela tá com cropped de linha, com a manga ampla também. E por a calça ser cosalto, fica bonito. É lindo. Olha, a manga realmente, né? A manga flare tá com tudo. Fica quentinha e fica estilosa. Estilosa. Linda esse look também, gente. E esse é um estilo que vale a pena postar, né? Calça flare veio pra ficar mesmo. Veio. Fica lindo com salto, com bode. Fica super bonito. Vamos ver o próximo look. Ai, Jac, a gente não falou do sorteio, né? É verdade. Vamos lembrar que eu falei no comecinho do programa, mas quem tá assistindo o programa aí, ó, tem que mandar um WhatsApp pro... Pro meu celular. Pro celular da Jac, celular da Sampa. E tem que tá assistindo o programa. É, falando que tá assistindo. E aí vai concorrer a um vale-compras, né, Jac? De R$200,00 lá na loja. Olha que sorteio. Eu vou sortear daqui a pouco, após o final do programa. Vamos falar o número, então, do WhatsApp. Qual que é, Jac? É 14997687161. Tá aparecendo aí na tela. É o número que tá aparecendo aí. Você manda um WhatsApp, fala que tá assistindo o desfile. E aí você vai concorrer a R$200,00 em vale-compras lá na Sampa. Gente, é tudo de bom, né? Quem não quer, eu posso participar também? Pode também. Vamos ver o próximo look. Vamos lá. Ai, que look lindo. Gente, essa calça é pra quem gosta de conforto mesmo. Ela é um jeans mais molinho e ela é pantalona. Ela é mais larguinha desde cima. Ela tem bolso, fica super estruturada, além do conforto. E ela é pra usar com blusa mais sequinha. Essa é uma blusa de linha também, mais grossa. Olha como fica bonito. Linda. Eu vi essa calça no Insta lá da loja e fiquei babando nela, viu? Eu confesso que eu sou apaixonada. E agora eu tô vendo aqui, ó, pessoalmente, na Dani. Gente, que linda. Ela veste muito, né? Eu adoro calça nesse estilo, estilo pantalona. E fica perfeita. Fica, né? Vamos combinar. E essa basiquinha também é daquelas super práticas. Essa tem em outras cores também. Essa tem nessa cor e tem na preta também. A preta é uma coringa, né? Coringa. Coringa. Ai, esse macacão. Ai, ele é lindo. Ele é todo de renda. Ele fica delicado. Por ele ser renda, você consegue ir numa festa à noite com salto. Mas como ela tá com botinha de cano curto, ó, já fica um look mais casual. Super moderno. Por isso que eu falei no começo do programa que as roupas dá pra você usar à tarde, tipo, no dia a dia. Mas à noite você coloca um salto, já transforma a roupa. Com certeza. É aquela peça, é o que eu falo, versátil. Você saiu pra ir pra um lugar. De repente, você vai pra um happy hour, vai emendar um programa no outro, você tá pronta. Sempre bem arrumada. Ninguém quer mais comprar uma roupa específica pra uma coisa, quer usar pra vida. É isso mesmo. Lindo esse macaquinho. E essa cor também, né, perfeita. Ele é, ele é um marrom telha, também tá super em alta. É a cor do vestido que eu usei na semana passada. É, a renda é a mesma. Nossa, lindo. Esse também, ele é um macaquinho, ele tem elástico na cintura, mais curtinho. E esse tampa, Jaque, que delicadeza. Ele é, ele tem uma mistura de rosê com um tom de coral, azul, fica super delicado o feminino, né? Adorei o detalhe da golinha ali também, bem romântico. Aquela gola, ela ajusta na frente, tem tipo um elastiquinho. Então, se você quiser deixar o ombro mais caído, dá também. Também dá. Olha que legal. Linda também essa peça. Vamos ver o próximo. O couro, mais uma vez. O couro, mais uma vez, só que agora com a calça mais sequinha. E esse tricô, ele é maravilhoso. Super moderno, né? Ele é. Ele na manga também, ó, dá a opção de você colocar o dedão pra ficar mais estiloso ali naquele abertinho. Fica super legal. Olha lá, ela vai colocar pra vocês verem. Olha que moderno, gente. Quem disse que não dá pra arrasar o inverno, né? Exatamente. Com tricô. Eu tava aqui pensando exatamente isso. Quem disse que não dá pra ser moderna no inverno? E é um look balada, é um look pra usar dia a dia, é um look pra sair com o marido, pra jantar com o namorado, pra usar sempre. Sempre. Super versátil também. Obrigada, Dani. Linda também essa modelo. Vamos ver o próximo. A Giovana. A gente tá com o vestido um pouco mais confortado. Ele é um tubinho, mas pra ele não ficar tão sério, ele tem essa estampa floral. Nossa, uma graça também essa estampa, né? É, é feminino, delicado. O preto estampado, ele dá um destaque. O preto é básico. Eu adoro. Ele tem um detalhe ali nas costas também, né? Ele tem. Ele tem um abertinho nas costas, ele tem um botão em cima e aí ele é abertinho até a altura, assim, das costas. Ai, que legal. Adorei também. É um estilo mais clássico. É. Mas sem perder aquela proposta moderna, né? É pra quem não gosta muito de decote, de vestido mais curto, ele é ideal. Ele é mais fechadinho, ó. Lindo esse modelo também. Look da Vitória. Ai, que lindo. A Vitória, ela tá com uma calça de suede, de cosalto, cheia de botão, que tá usando muito esse modelo de calça. Ela é um pouco flare, mas não é aquele flare tão aberto. E ela tá com um tricô manga ampla também, ó. A manga dele é mais soltinha. Gente, e essas combinações de cores? Não fica muito delicado, feminino? Que delicado, lindo. Eu sou suspeita, porque eu amo rosa. Rosa, preto. Lindo, Jac. É. Adorei, adorei a blusa ali também. Essa blusa fica linda também, com uma calça jeans. Combina os tons com jeans, fica perfeito. Nossa, ela veste muito bem. Veste. E ela é uma gola alta, ó. Mas pra quem não gosta muito de gola alta, que fica incomodando, ela fica na metade do pescoço, ó. Ela não vai até em cima. Nossa, apaixonada por esses looks, gente. Isso porque é só um pouquinho, hein? Tem muito mais na loja. Tem muito mais, né? É só realmente o pessoal conhecer. Tem uma pincelada lá das opções que a Sampa 353 oferece. Nossa, esse vestido é pra uma mulher mais clássica. Ele é midi. Olha o caimento desse vestido. Nossa, perfeito. Lindo. Esse vestido, ele também tem na loja, no preto e naquele marrom telha, da mesma cor do macaquinho de renda. Isso. Gente, ele veste muito bem, né? Veste. E não precisa ser com salto, viu? Pode ser com uma rasteira, com sapatilha. Ela tá de salto, mas não precisa. E é, mais uma vez, gente, peça versátil. Porque você vai pra um shopping, passear à tarde, coloca uma rasteira, você tá bem arrumada. Você vai jantar à noite, você coloca um salto, também tá bem arrumado. Fica lindo. E se engana quem fala que midi só usa mulher alta e magra. Pelo contrário, eu tenho várias clientes mais baixinhas, mais cheinhas, que fica lindo com midi. Dá uma alongada. Dá uma alongada. Ai, lindos looks, gente. Mas aqui, é o que a Jaque falou, é só uma pincelada. Mas o pessoal pode acompanhar também pelo Instagram da loja, né? O Face da loja. Vamos deixar o convite, Jaque, para o pessoal acompanhar, seguir lá, para ficar sempre por dentro das novidades. No Insta da loja, é Sampa353. Todo dia eu posto looks novos que chegaram, eu posto combinações. Quando tem alguma festa aqui em Marília, eu posto looks para usar naquela festa, as ideias, isso. E tem também o Facebook. O número que está no Instagram é o meu celular. Pode mandar no WhatsApp, que eu respondo na hora. Mando foto do que você quer, vestido, calça, e a gente leva condicional também. Ai, gente, tem essa facilidade ainda, né? Que eu falei na gravação, quando eu estive lá. Tem essa facilidade de você, de repente, ter um evento, ou quer combinar uma peça com que você já tem em casa, você pode pedir o condicional lá da loja, as meninas levam. Então, é muita tranquilidade. É muito prático. Agora, no dia dos namorados mesmo, a gente levou vários presentes. Ai, que delícia. Esse look também, gente, que fofo. Esse look não parece uma coisa de fadinha, mais delicado assim? Parece super delicado. E ele é um macacão, mas ele fica parecendo um vestido. É, eu achei que fosse um vestido. Eu fiquei até na dúvida aqui, porque eu não sabia. É um macaquinho. É um macaquinho. Aí, ele tem aplicação de renda. Começa aqui no pescoço e ele cai até o final do braço. Que lindo. Ele é maravilhoso. Esse eu preciso confessar que eu fiquei com um. Ai, ele é lindo. Ele é maravilhoso mesmo. Bem fada mesmo. Ele é. Que lindo esse look. Tem mais? Acabou. Vamos pedir para as meninas entrarem, então, as três juntas, para a gente encerrar. Gente, acabou aqui, mas na loja tem muito mais, hein? Aqui foi uma pequena amostra. Gente, que lindos looks. São bonitos. As meninas arrasaram aqui também. Elas são lindas. Quero agradecer aos meninos lá do Luiz Coimbra. Make Hair, que é arrumar as meninas também. Mandar um beijo especial para eles. E os looks? Não precisa nem falar nada, né? Perfeito. Que lindos. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. E já que o endereço lá nem tem o que falar, né? O endereço mais famoso da cidade, a Avenida das Esmeraldas, 353, o nome já fala. Não tem segredo para não passar por lá. E o horário de atendimento estendido também, né? Que é uma facilidade, um diferencial lá da loja. É todo dia, das nove às sete, aos sábados, das dez às cinco. Todos os sábados até às cinco horas. Todos os sábados até às cinco, todos os dias até às dezenove. Então, de repente, a pessoa trabalha, mas trabalha até às seis, a loja fecha. E outra? Não, ainda tem uma horinha, vou passar por lá. E outra, mas também não tem desculpa. Se for chegar dez para sete, me manda um ato. Já que estou chegando, eu fico lá até o cliente ir embora. Não tem problema. Não. E, gente, corre, ó, mandar WhatsApp para a Jaque falando que está assistindo o programa que vai concorrer a Vale Compras lá da loja. Que delícia, ganhar a Vale Compras lá da Sampa, tudo de bom. Então, corre, manda aí, vamos repetir, Jaque? Acho que está aparecendo aí na tela, o celular é 997687161. Eu vou aproveitar e ficar em pé aqui para a gente falar do meu look, pode ser? Vamos. Porque eu mostrei meu look hoje ainda do dia. Gente, eu estou apaixonada nesse look. Olha que lindo. Como a Jaque já falou aqui, né, um cropped. E aí a saia midi. E a estampa perfeita, né, Jaque? A estampa é perfeita. Olha, é verde e amarelo. Você vai para a Copa toda elegante. Quer maneira mais elegante de torcer pelo Brasil nessa Copa do Mundo, gente? Olha, tem que passar lá na sampa. Eu estou apaixonada por esse look, viu? Jaque, obrigada pela participação. Eu que agradeço, viu? E o pessoal vai acompanhando toda semana os looks da sampa aqui me vestindo. Agora vai ser toda semana. E toda semana também a loja tem novidades que a gente recebe mercadoria por semana. Então você pode ir lá toda semana que vai ter coisa nova. Que vai ter coisa nova. Que delícia, gente. É coisa que a gente adora mesmo, né? Toda semana ter novidades e ir acompanhando tudo aí pelas redes sociais. Jaque, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Então não saia daí, gente. Até já. Até já. Tchau. Tchau.